Fala galerinha, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal E mano, essa semana um inscrito perguntou Como é que fazia pra fazer o personagem passar por trás Das casas, das árvores E eu falei, pô mano, bota no Leia 2, bota no Leia 3 Que funciona, né Só que, porra, eu fui testar no meu jogo E não deu certo, né Então parei pra pesquisar como é que fazia e tal Fui testar as ferramentas E encontrei o motivo, né Por que que não tava passando Porque eu não sabia, nunca tinha mexido e tal Achei que era no automático Então vou nesse vídeo mostrar Onde você tem que ir Pra que você passe por detrás Das casas, das árvores De qualquer cenário, beleza Pra você não ficar passando por cima Porra, das folhas, das árvores Então, você vai entrar aqui, ó Na Nicolândia Studio, né Pra editar seu jogo Pra Vai aqui no seu joguinho Beleza E aqui no Database No Tile 7 do Database Né, aqui, ó Cadê Aqui, ó No Tile 7 do Database Beleza Tem Deixa eu ver aqui Onde é que Deixa eu ver aqui Onde é que faz Aqui Aqui Pronto Achei Então você tem que Verificar aqui, ó Move Allow Beleza Que é o movimento permitido Se você pode passar por cima É De um local Ou se ele vai ser bloqueado Então Eu expliquei outro vídeo Que pra bloquear Basta você clicar com o xizinho aqui, ó Beleza Vai bloquear Esses 6 espaços aqui Que eu marquei Beleza Marcou Só que dessa forma Ele vai continuar passando por cima Da folha da árvore Beleza Então como é que a gente faz Pra configurar isso Aqui nessa ferramenta aqui, ó Nesse quadradinho Você vai ter algumas opções Beleza A opção por Move Allow 4 Que eu não sei o que é Priority Que é o que eu vou ensinar hoje Bush Que eu não sei o que é Não sei pra que serve Eu tenho que testar Né Posso até fazer outro vídeo Quando eu descobrir Pra que serve Não testei ainda E o tag Que é que só pode passar Se você for de De uma tag Selecionada Que é como se fosse Fosse de uma guild Ou de um grupo Ou de um time PVP Mas pra esse vídeo Eu vou mostrar Priority Priority Então pra fazer O A árvore Né Ficar Na sua frente Você passar Por detrás da árvore Você seleciona Priority Beleza E aqui você bota 4 Pronto Bota um número bem alto 4 Que é Pra garantir Que é pra garantir Que a folha Vai Ficar Na sua frente Então Priority Beleza Com estrela 4 Porque você é estrela 1 Se você botar Estrela 2 Ele ainda passa Por frente Mas passa Meio bugado Estrela 3 Pra frente 4 5 6 7 8 9 Vai funcionar Porra Show de bola Fiz o teste hoje Então Quer passar Por trás Das coisas Vem aqui E bota Estrela 4 Aqui pra baixo Não tem nenhum exemplo Mas deixa eu ver aqui Cave Deixa eu ver aqui em cave Aqui em cave Ó Tá vendo 3 3 3 3 3 3 Ó Nas árvores Tá vendo Essas árvores Já estavam configuradas Automaticamente Pelo Pelo programa Por isso que tinha Alguns locais Que a árvore Passava por trás E tinha outros Que não passavam Porque já estavam Pré configurados Aqui ó Aqui nas casinhas Aqui ó Outras casinhas Aí eu fui testar Hoje Foi que eu vim Encontrar Que já tinha Essas Esses locais Com essas estrelas Aí sim Que eu descobri Como é que funcionava Beleza Então Essa é a dica De hoje De como fazer Você passar Por detrás Dos cenários Beleza Por detrás De árvores De casa Banners Qualquer coisa Que você colocar No mapa Que você quiser Passar por trás Basta vir aqui E colocar As estrelinhas Beleza De três pra cima Pra garantir Que vai funcionar Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau